Bom, como vocês viram na foto, eu terminei de ler o quarto livro da série das Sete Irmãs, então eu vou falar um pouquinho da série para contextualizar vocês. Então, a história é sobre o Passault, que é um cara que adota meninas ao redor do mundo e dá o nome das constelações, das estrelas da constelação das Sete Irmãs para cada uma delas. E aí, quando ele morre, ele deixa uma dica, as coordenadas e uma frase para que, se elas quiserem, elas podem ir atrás e passar delas junto com uma cartinha. Então, eu gostei muito mais da história do passado da Sete, que fala sobre o mercado de pérolas da Austrália, o desenvolvimento da Austrália, o conflito de culturas com os aborígenes, a questão da arte dos aborígenes também, da cultura deles, então eu achei isso bem interessante, porque eu não tinha ideia dessas coisas. Descobri do Never Never, que é o deserto, porque a Austrália tem dois territórios que são só super desertos e como a vida foi muito difícil. Então, ela lembra bastante a história do Brasil até, então eu achei muito legal a história do passado. A história da Sete em si, eu não gostei tanto quanto eu gostei das outras irmãs dela, que eu já li os livros. Então, não sei, foi uma personagem que, sei lá, não me pegou tanto, mas o livro em si, claro, é bem legal, e quando você está no meio de uma série, você quer saber o que vai acontecer depois. Então, essa série eu recomendo muito, porque a Lucinda Riley escreve super, super, super bem. Você lê super rápido, então é um romance, é uma série que vale a pena acompanhar. Bom, sobre a Irmã da Lua, ele é o quinto livro da série das Sete Irmãs. E, bom, a Ting, ela é a irmã mais diferentona, digamos assim, de todas, porque ela tem uma pegada com os animais, ela tem, tipo, uns sentimentos, assim. E, então, o livro, ele tem uma pegada mais mística, assim, não é uma parada que eu curto tanto, é uma questão bem pessoal, então, eu particularmente não curti tanto esse livro, apesar da história ser muito legal. A história começa na Escócia, porque ela trabalha com animais, então ela é especialista em vida selvagem e tudo mais, e ela vai lá para uma fazenda para cuidar de gatos selvagens. Bom, e não é nenhum grande spoiler da história, mas ela vai procurar os antepassados dela na Espanha. E é uma história muito interessante sobre a vida dos ciganos e do flamenco na Espanha. Conta um pouco do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e também o que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, como isso atingiu muitas famílias, como isso foi uma coisa muito triste. Então, conta bastante essa história da dança que eu não imaginava. É muito legal que sempre que ela coloca uma cidade nas histórias, a Lucinda Riley, ela me deixa muito curiosa nesse sentido, e eu acabo indo na internet, pesquiso sobre a cidade, vejo, porque ela usa uma história real para contar a história da antepassada delas. Então, você descobre lugares que eu sempre imaginava que existiam e tudo mais, até ajuda você a visualizar melhor a história. Então, claro que eu iria ler de qualquer forma esse livro, porque ele está na sequência, né, das irmãs. Então, agora a gente está indo para a sexta irmã, que é a Electra. E no finalzinho ela sempre já dá um spoiler da próxima história. Então, eu já fiquei bem curiosa para ver o que vai acontecer, e provavelmente ela vai lançar no final de cedo. Mas essa série é bem, bem, bem legal. Falei bastante a pena você começar a ler.